Fui ao mercado comprar café, e a formiguinha subiu no meu pé, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não... O editor arruma isso aí né, mas você que é o editor. E aí Opa, e aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Bialcone, tamo aqui trazendo mais um vídeo pro canal, e dessa vez galera, nossa mano, eu tô muito empolgado pra esse vídeo, nossa, velho do céu. Eu vou testar o kit mais OP do Lotus, na minha opinião, tá? É tão OP que chega a ser engraçado, velho. Eu acho que com certeza vocês já devem saber qual que eu tô falando. E velho, eu espero muito que vocês curtam o vídeo, muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando no canal, a todo vídeo que eu posto, claro, não é minha avó que pôr... E tipo, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando, o apoio do vídeo da Textura Block.com, que muita gente tá gravando aí, muita gente falou que vai gravar ainda. E velho, muito obrigado mesmo por esse apoio que vocês vêm dando todo dia, pra mim é inexplicável. Então, isso tudo também não seria possível graças ao, tipo, eu nunca desisti, né? Porque eu já tive tantos momentos pra desistir do canal, desistir de tudo e eu nunca desisti. Então é isso galera, bora lá pra primeira partidinha do Skywars aí, pra vocês verem qual kit que eu tô falando e espero que vocês curtam. É nóis. Então galera, bora lá pra primeira partidinha aqui, pra mostrar pra vocês qual é esse kit que eu tô falando. Eu acho que vocês já devem conhecer. Mano, esse kit é muito bom, velho, esse kit é muito bom, é... Não! Tá zoando? Não, 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 pera. Só pode tá zoando com a minha cara, né? Ah não, velho. O kit não veio, cara! O kit bugou. Ah não, velho. Mano, é muita azar, cara. É muito azar. Quando eu digo que eu sou azarado, ninguém acredita, cara. Ninguém acredita. Ai, 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 ai. E esse cara aqui faz talagado, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oi, oi, oi. Boa. Que isso? Ele numa... Nossa senhora. Vamos ter que ganhar... Vamos ter que ganhar sem kit, mano. Não é essa. Desculpa, gente. O negócio vai ser ganhar, né? Ai, sai aqui. Filha da mãe, filha da mãe. Já era, já era, já era, já era. Boa. Nice, 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 nice. Tamo sem kit, mas vamos vencer. Só vai. Não é bom nem eu contar com a vitória antes. E mano, mano. Eu queria muito agradecer a vocês pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos de Mine. Eu quis me aventurar, né? Uma coisa nova, assim, do canal que eu sempre quis fazer. Só que eu nunca tive um PC bom pra gravar pra vocês. E eu tô muito feliz que vocês estão curtindo. Estão pedindo mais vídeos. E, velho, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Só falta mais um carinha. É, é isso. Só falta mais um... Nossa senhora. Ai, ai, ai. Que isso? Ele tá... Ele tá forte. Ele tá forte. E é nessas horas que eu queria aquele kit. E GG. Boa. Quatro kills aqui. Primeira partidinha aí. É nóis. É a próxima partida. Com certeza o kit vai estar desbugado. E eu mostro pra vocês. Ai. Só bora, galera. Espera... Espero que agora o kit venha. Eu acho que vem. Vem, vem, vem. O kit veio, galera. O kit veio. Ah, é... Pode vocês estar pensando... Nossa, ele tá fazendo o merchan da textura dele. Mas não, mano. Eu só jogo com a minha textura, cara. Sério. Desde que eu criei. Eu não paro de jogar com ela. Nem um momento. Mano, ela é muito boa, cara. Ela é muito bonitinha, cara. E pra quem tiver curiosidade aí de jogar com ela também. Ou querer o nome dela. É Block.com. Tá no canal aí. Esse aqui já foi pra vala. E... Já foi? Já. E baixem aí. Se divirtam jogando. Combando. Textura mais fofa do... Universo. Mentira. Não sei. Bora pro meio. Ai. Mano, eu tô sem espada. Tô sem espada boa. Isso. Ai. Ah, velho. Peraí. Mano. Calma. Ah, é sério que ele botou outro bloco, cara? Vou botar um bloco também. Ai. 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 Aqui não vai dar... Meu Deus. Eu acho que eu morro, mano. Eu acho que eu morro, gente. Desculpa. Desculpa. É. Eu morri. Sim, gente. Então, é... Voltando ao assunto principal do... Do... Principal não. O assunto que eu já tava comentando com vocês. É... Tipo, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos de Mine que eu tô trazendo pro canal. É... Eu sempre quis trazer, mano. Eu sempre quis trazer mesmo. Só que eu nunca tive um PC bom. E... Foi muito difícil, cara. Porque... Com certeza ainda é muito difícil que eu só consigo gravar quando não tem ninguém em casa. E... E, velho. O apoio que vocês dão pedindo mais vídeos que adoraram os vídeos que eu trago é surreal, mano. É surreal. Ai, ai. Não, 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 não. Nossa senhora. Boa, cara. Vai, vai. Boa. Nice. Haha, moleque. Ah, ele digitou L ali. Eu não sei o que é L. Eu sou... Eu não sou mais de mim, assim. Desses. É. Eu não sou tão informado assim. Ui. Mano, eu acho que esse aqui não... Não sei não, hein. Que isso? Por que eu tô usando a outra espada, mano? Vai. Ai, ai. 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 Boa. Good job. Good job. Haha. Deu. Eu só quero levar ele. Não foi. Ah, não foi. Não foi, não foi, não foi. Então, galera. Bora lá pra próxima partidinha aqui. É... Vou mostrar esse kit maravilhindo aqui que... É lanceiro, parece. É, lanceiro o nome. Mano, esse kit é muito bom, cara. Esse kit é muito bom. Espada com repulsão. Velho. É free win, cara. É free win. Só que como eu sou horrível... Mano, não dá, cara. Nem com o kit OP eu consigo ganhar, cara. E tem de cangar. Que isso? Voa. 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 Não quer voar. Tá de hack. Não, não sei. Ah, mano. Ah, velho. Então eu vou ter que derrubar, mano. Ah. Não foi. Mano, mesmo com o kit bom eu consigo ser horrível, cara. Eu não consigo ganhar uma partida. Mano. Caraca. E eu ganhei aqui, não... Que eu tava sem o kit, cara. Impressionante, cara. É impressionante. É impressionante. Mas bora lá. Eu confio nessa. Também não é pra eu ficar usando o kit direto, porque senão eu não vou ter chance nunca, mano. Não vou ter chance nunca. Aí... Será que eu morro aqui? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa senhora. Voa, cara. Voa. 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 Não. Quem voa sou eu. Ah, velho. Eu buguei. Não. Ah, eu quero morrer. Velho. A situação tá crítica. Sério. Eu não tô conseguindo ganhar com o kit bom, cara. Com o kit bom, cara. Mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô triste. Eu tô triste. Velho, se eu não ganhar essa... O kit não veio de novo, cara. Ah, não, mano. Não, mano. Não, não, não. É brincadeira isso. Brincadeira. É brincadeira. Mano, já pensou se eu ganho essa de novo sem o kit? Calma. Legal. Cadê os players aqui? Peraí. Eu tô vendo... Será que eu vi um ali? Tô. É... Eu acho que foi a impressão minha. Calma aí. É... Então, gente. É... Tipo. Sei lá. O que vocês querem ver mais no canal aí? Que eu traga mais vídeos sobre... É... Sem ser tutorial, tá? Porque tutorial não é tão fácil assim, não. Principalmente... Criar um estilo pra... Trazer pra vocês. É... Tipo. O que vocês querem que eu traga pro canal assim, mais vezes? É... Mostrando textura? Sei lá. O que vocês quiserem aí... É... Eu topo. Trago pra vocês. E... E... Sei lá. É isso. Quem não for novo aí, se inscreva no canal aí. O canal tá quase chegando aos 14 mil. É 14 mil? Acho que é. Nossa. Eu não sei nem os inscritos do meu próprio canal, mano. Como assim, cara? Biel... Biel informado, cara. Do próprio canal. Então tem cinco jogos... Nossa. Passou um Fusca aqui. Fusca turbinada aqui. Cinco jogadores faltando aqui. Mano. Eu não vou conseguir derrubar esse cara, velho. Ow! Ow! Receba esse combo. Por favor. Ai! Ai! Que isso? Não! 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 Tô triste, cara. Eu não acredito, cara. Aquela dava pra eu ganhar, cara. E eu não sei quando eu ganhei... Eu usei o Firecracker, cara. Ah, velho. Mas agora eu tô com o kit e agora vai dar bom. Eu tenho certeza que agora vai dar bom. Eu preciso derrubar, mano. Eu preciso derrubar os carinhas. Opa! Esse aqui já vai... É... Já vai eu, né? De tão lento que eu sou. Ai! Boa! Nice! Nice! Vai! Cai, cara! Cai, cara! Cai, cara! Cai! Boa! Esse aqui caiu. Nice! Ele botou L também. L deve ser... Sei lá. Lixo. Acho que é lixo. Mas é nóis. Chama de lixo mesmo. Tem um carinha fecal ali. E nóis não perdoa, não. A não ser que... Venha alguém por trás. Calma aí. Falou, cara. Uh! Falou! Que é nóis. Nossa, eu devia ter pegado os itens dele, mano. Eu sou muito bom. Ai, meu Deus. Falta pouco aqui. Falta pouco. E esse aqui? Ai! Que isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Nossa, esse cara tá parecendo um hack, mano. Que isso? Ainda bem que derrubei, né? Ah, mano. O cara tá fodido. Meu amigo. Ferrou muito, galera. Ferrou muito. Ferrou muito. Ah, tem mais um ali. Tem mais um ali. Tem mais um aqui. Eu tava de Pudima também? Vai! Caiu! Boa! Não, não caiu. Droga! 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 Ah, não, não. Droga, velho. Vai! Cai! Boa! Não! Ah, mano. Como, cara? Como? Não é possível, cara. Não é possível. Um corre e outro... Outro... Tem cara de hack. Mas claro que não é hack. Eu tô chorando mesmo. Que eu vou morrer! Não! Morri. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, esse vídeo foi muito sem sentido, cara. Porque eu não consegui vencer uma partida com o kit mais o P do Lotus que eu trouxe. Pra ver se eu ganhava, cara. É tipo um kit full, é tipo, free win, cara. Não é possível que eu não ganhei, cara. Meu Deus do céu! Eu tô com vergonha, cara. Eu quero morrer. Meu Deus do céu. Conheço aqui a Mimosa. Minha vaquinha muito linda, muito fofa e muito sensual. E tipo... Quem não for inscrito aí, se inscreve no canal. O canal tá quase chegando aos 14 mil. Muito obrigado por esse apoio insano que vocês estão dando no canal. O canal sempre foi assim de speed art e tal. Mas eu nunca quis trazer... Nunca quis, não. Eu sempre quis trazer gameplay. Só que eu não conseguia porque eu não tinha um computador bom. Mas aí eu trabalhei muito e consegui um computador bom. E agora tô aqui gravando pra vocês. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês pedindo mais vídeos de Mine e tal. Pra quem tá perguntando que textura é essa. Pra quem tiver perguntando, a textura vai tá aí na descrição. Que é a minha textura, Block.com. Minha textura desenhada. Ainda está em fase beta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer vídeo todo... Toda semana, sei lá. Três vídeos, dois vídeos. Às 22 horas. Que é o horário dos vídeos do canal agora. É... É isso. Deixem o seu like aí. Se inscrevam no canal. É... Passem nas minhas redes sociais. Que... Não, na minha rede social. Porque eu nem uso as outras. Então é só o Twitter mesmo. É... Comentem aí. Mano, comenta, gente. Comenta, sério. Eu vejo todos os comentários. Eu dou like. E deixo fixado. É... E é isso. Deixem o like. Eu não sei... O que falar mais. E... É... É isso. Falou!